...música sem colocar o autor da música, ok? Porque atrás de cada música existe uma história na vida de uma pessoa. As igrejas não dão honra nem crédito aos autores e compositores e não colocam os autores e compositores e as pessoas acham que a música veio com nada. Alstair Michael, pai da música cristã contemporânea, dois filhos pastores, maestro, musicou diversos filmes de televisão e cinema. Um cristão íntegro que abençoou a nossa nação, o pai de São Paulo, essa música foi gravada em 1972. Olha quanto tempo! E essa música foi um tema de um filme de evangelização da Associação Billy Graham. Nós aprendemos o Billy Graham Sears, o maior evangelista da nossa história contemporânea. Então, atrás de cada música existe uma história. Quer ver? Só de ouvir Tua voz, Sentir Teu amor, Só de pronunciar o Teu nome, Os Meus medos se vão, Minha dor eu sofrer, Pois de paz tu me mudas, Meu ser, Nosso nome, Só de ouvir Tua voz, Só de ouvir Tua voz, Sentir Teu amor, Só de pronunciar o Teu nome, Os Meus medos se vão, Minha dor eu sofrer, Pois de paz tu me mudas, Meu ser, Jesus, Jesus, Que doce nome, Que transforme em alegria, O meu triste coração, Jesus, Só de ouvir Tua voz, Só de ouvir Tua voz, Pega a parte de dar ao homem salvação, Pega a parte de dar ao homem salvação, Pega a parte de dar ao homem salvação, Nobre da música, Nossa, 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 Nossa Carvalho, que vê essa música nos piores momentos da sua vida, de deserto e sofrimento, uma crise pessoal na sua família, O coração está triste Todo mundo acha que os cristãos estão sempre alegres Que os cristãos não tem lutas Que tudo é só vitória Isso não é o Rogério de Jesus não Você passa na porta da igreja E vê umas pássaros assim Numa igreja que se acha com alguém que viveu E fala assim, entre aqui e parte de sofrer Mentira Isso não tem nada a ver com o Rogério Sofrimento faz parte da minha questão Os inimigos ficamos com o sofrimento de Jesus Que era o homem de dores E que se sabe e sempre soube o que é a padecer Pelas suas pisaduras No seu corpo nós somos sanados Castigo que nos trouxe a paz Estava sobre ele Deus está conosco nos dias de deserto Nos dias de aflição Nos dias da angústia E como diz Naum O Senhor é bom e é fortaleza Nos dias da angústia E conhece os que nele E se refugiam Olha para a pessoa que está do seu lado Atrás de você Dá um bom dia para ela Fala assim Como é que está irmão? Está triste hoje? Está alegre hoje? Está alegre? Está alegre hoje Horse God